Lágrimas, lágrimas Eu vejo em teus olhos correr Lágrimas, lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Eu vejo muitas mãos Que estão sempre a chorar Aos pés do Senhor Sempre a suplicar Vindo os seus filhos Do caminho do Senhor deixou Foi para o mundo E de Deus se desviou Lágrimas, lágrimas Eu vejo em teus olhos correr Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Oh, queridas mãos Que estão sempre a chorar Um dia as tuas lágrimas Elas vão cessar Assim o meu Senhor falou E eu sei que acontecerá Mas a palavra do Senhor permanecerá Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu vejo em teus olhos correr Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê O choro de uma noite O choro de uma noite Ele pode durar Mas pela manhã O riso chegará Lágrimas, lágrimas Assim o meu Senhor falou Lágrimas, lágrimas Correr Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Lágrimas, lágrimas Quando as lutas estão querendo me cercar Não desanimo, confio em Deus e começo a orar Na oração peço ao Senhor pra Ele me ajudar Confio nEle, sei que a vitória Ele me dará De face no chão, fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei Deus revela, mulher não temas, contigo estarei Segue adiante e as liberdades eu cessarei Um altar divino, fico escutando meu Senhor falar Sua voz me alegra, entrega as forças pra eu caminhar De face no chão, fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei De face no chão, fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei Pois sei que a vitória terei Pois sei que a vitória terei Você, missionário, leva a palavra de Deus sem medo Deus vai na tua frente, muito descansado e oprimido E leva a palavra em nome de Jesus O mundo está plenamente em desespero Precisa alguém que nele tenha compaixão Foi Jesus quem mandou e te pregai O Evangelho anúncio a tribo, línguas e nações Missionário vai, vai levar Jesus Missionário vai, vai levar Jesus Pelas cidades e cerdas, vai dizer que a mulher treva Jesus Cristo é nossa luz Muitos vieram da Suíça pro Brasil Muitos vieram da Suíça pro Brasil Muitos já foram do Brasil exterior Levando este evangelho de poder Pra todos que devem crer O que tem paz interior Missionário vai, vai levar Jesus Missionário vai, vai levar Jesus Muitos vieram da Suíça pro Brasil Missionário vai, vai levar Jesus 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 Pelas cidades e céus, mais valeu sempre pela treva Jesus Cristo é nossa luz Missionário vai, vai levar Jesus Missionário vai, vai levar Jesus Não brinque com Deus, cuidado com os dons que Ele lhe der E se Ele dá, nem pode tirar, quando Ele quiser Os crentes exemplo, na sua palavra, nos faz lembrar Que Ele puniu a quem não cumpriu no seu mandar Se Cristo chamou você, se Ele lhe manda ir Não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar Os talentos que Ele deu, terá que multiplicar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar É um privilégio alguém trabalhar e servir a Deus Que alegremente usa com amor os talentos seus Pois Deus se agrada no servo fiel que com todo amor Bem humildemente, espalha a semente, servindo ao Senhor Se Cristo chamou você, se Ele lhe manda ir Não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar Os talentos que Ele deu, terá que multiplicar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Se alguém se julgar, maior ou menor, o que recebeu O Senhor virá, então virará, o que Ele deu Os dançam de Deus, é Ele que dá, a quem Ele quer Por isso é preciso, usar os talentos que o Senhor me deu Se Cristo chamou você, se Ele lhe manda ir Não cruze, não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar Os talentos que Ele deu, terá que multiplicar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Se Cristo chamou você, se Ele lhe manda ir Não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar Os talentos que Ele irá tirar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Se não Ele vem, e até o que diz, Ele irá tirar Multiplica senhor, multiplica O azeite da minha botija Multiplica senhor, multiplica Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela O azeite da minha botija Multiplica, Senhor, multiplica A viúva pela fé Ao nome de Deus suplicou A farinha e o azeite Nunca mais acabou Eliseu profetizou Em nome santo do Senhor A bênção e a prosperidade Na casa da viúva para sempre ficou Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela O azeite da minha botija Multiplica, Senhor, multiplica Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela O azeite da minha botija Multiplica, Senhor, multiplica Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela O azeite da minha botija Multiplica, Senhor, multiplica Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela O azeite da minha botija Multiplica, Senhor, multiplica O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Ao Senhor Se o credor Leva meus dois filhos Mas aumenta A minha dor É-lhe seu ouvindo Isso Bem calmo lhe perguntou O que é Que tens em casa E a viúva Assim falou Meu Senhor A tua serva não tem nada Senão a botija com um pouco de azeite Que farei da minha vida Senhor Sou uma pobre viúva Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor É-lhe seu Lhe disse vai Toma vasos Emprestados Vasos que estão vazios Não pouco mais em quantidade Entra e fecha a porta Sobre ti Teu dois filhos E põe um pouco de azeite Nos vasos vazios Nos vasos vazios Assim a viúva fez Como ela e seu mandou Começou Caindo azeite Nas vasilhas que ela colocou Seus filhos disseram Com a mãe Vá apanhar mais vasos Pois todos Já encheram E o azeite parou Ele se lhe disse vai Pague as tuas dívidas E liberta os teus dois filhos Dos que estão caídos Assim a viúva fez Como ela e seu mandou E libertou Dos seus filhos Da mão do credor Falta um servo Do Brahma Por água Assim minha alma Suspira por ti Ó Senhor Suspira por ti Suspira por ti Porque tu és O Deus de amor Espera em Deus Espera em Deus Porque tu és O meu alma Dentro de mim Espera em Deus É esper em Deus Porque ainda O louvarei O meu sofrer É tão grande Tu sabes A si mesmo Estou sempre A esperar Sempre a esperar Sempre a esperar Em suas promessas Em suas promessas Ó minha alma Ó minha alma Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Porque ainda Porque ainda O louvarei O louvarei Espera em Deus Espera em Deus Mais de vencer Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque te tubas Ó minha alma Dentro de mim Espere em Deus 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 Porque ainda O louvarei Espere em Deus Parece que o pecado, não é pecado mais. Parece que o errado, não é errado mais. Parece tão comum, pede mais um perdão. Parece que o temor, não há nos corações. O abismo chama outro abismo, e assim o crente vai. Seguindo, sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus, entristecido está. O pecado mata o corpo, inferior alma. Suas consequências, fatalmente, são cruéis. Deus é santo, e exige santidade. O céu é lugar de santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renove em mim o Espírito reto. Não me lance fora da Tua presença, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor. Pecados encoberto, Deus vai requerer. Por isso, muitos hoje estão a sofrer. A mão do Deus altíssimo, já pesando está. E muitos ocupados, Deus não vai deixar. Por isso, há tantas coisas acontecendo aqui. E a gente não entende como pode ser. Mas o inexplicável só pertence a Deus. Quem busca a santidade, alcançará o céu. O pecado mata o corpo, inferior alma. Suas consequências, fatalmente, são cruéis. Deus é santo, e exige santidade. O céu é lugar de santo. Lá só entra os fiéis. Se você está triste, chorando insiste. Em receber sua bênção O Senhor está ouvindo e não está resistindo O seu clamor que chega ao céu Ele tem sua bênção Resta só confiar E quem veio buscar do Senhor uma bênção Hoje vai levar Você veio buscar sua bênção Eu também vi buscar minha bênção Este é o meu lugar E eu só saio daqui Quando a bênção chegar Você veio buscar sua bênção Eu também vi buscar minha bênção Este é o meu lugar E eu só saio daqui Quando a bênção chega Deus é o nosso refúgio Fortaleza Socorro bem presente na busca Receba sua bênção, irmão Em nome de Jesus Cristo Se você não é forte Temendo a morte Já não tem segurança Faça com o feijacão Não se afaste do Senhor Que sua bênção Deus dará Ele é maravilhoso E conosco está Quem chorando chegou Perdendo uma bênção Hoje vai levar Hoje vai levar Você veio buscar sua bênção Eu também vi buscar minha bênção Este é o meu lugar E eu só saio daqui Quando a bênção chegar Você veio buscar sua bênção Eu também vi buscar minha bênção Este é o meu lugar E eu só saio daqui Quando a bênção chegar Eu também vi buscar minha bênção Cuidado 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 O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado O olhinho no que vê Cuidado Boquinha no que fala Cuidado Boquinha no que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado 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 Mãozinha no que pega Cuidado Mãozinha no que pega O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Mãozinha no que pega Cuidado Pezinho no que pisa Cuidado Pezinho no que pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Pezinho no que pisa Cuidado Cuidado Olhinho no que vê Cuidado Cuidado Olhinho no que vê Cuidado O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Olhinho no que vê Cuidado Cuidado Boquinha no que fala Cuidado Boquinha no que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Boquinha no que fala Cuidado Mãozinha no que pega Cuidado Mãozinha no que pega O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Mãozinha no que pega Cuidado Pezinho no que pisa Cuidado Pezinho no que pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Pezinho no que pisa Cuidado Olho, boca, mão e pé Cuidado Olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado Olho, boca, mão e pé Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora O Espírito Santo começa a dar glória O Espírito Santo começa a operar O céu está aberto, o céu está aberto O céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está olhando pra você O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o céu está aberto, 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 Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Quando esta igreja começa a dar glória, no fogo cai o inimigo vai embora. Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar. Para dar vitória a quem é fiel, não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel, depois que tudo aqui se pintar. Reponso a vida, repousarão, abala a terra, abala o céu, abala o mar. Pra dar vitória a quem é fiel, não adianta o inimigo fechar, quem prometeu foi o Deus de Israel, Deus, ama na terra, fala o céu, fala o mar. Pra dar vitória a quem é fiel, não adianta o inimigo fechar, quem prometeu foi o Deus de Israel, quem prometeu foi o Deus de Israel.